Bora falar de A Grande Conquista, então, o reality da Rede Record, porque ontem foi a eliminação do Vinigrã, como a gente trouxe aqui no programa que aconteceria, as enquetes todas estavam mostrando, inclusive, que ele deixaria o reality da Record, e não foi diferente, né, Italo, acho que aquele cancelamento que tinha, que qualquer outra pessoa, na verdade, tinha ali no programa, não ia se sobressair com a participação do Vinigrã ali dentro dessa zona de risco. Ele que foi eliminado com 19,79% dos votos, e foi indicado pelo céu, que salvou, né, se salvou ali na prova da virada. Então, o Vinigrã, eliminadíssimo, ele tentou fazer uma cara de paisagem ali, a gente até tinha aqui a imagem, nós mostramos ontem aqui de madrugada, né, a hora que ele recebe o resultado. Aí, essa imagem, essa daí, a cara de paisagem que ele fez, foi tipo, ah, beleza, nossa, muito obrigado, Brasil, por ter me permitido participar dessa temporada, nananá, bababá. E foi isso, né, foi aquela famosa cara de paisagem de vou fazer a política da boa vizinhança, porque eu já estou saindo queimado daqui. E também não tem muito o que fazer, né, é bem melhor fazer a cara de paisagem do que fazer igual a Beatriz do Braz fez no Big Brother, que chorou durante 20 minutos, né, e não queria ir embora de jeito nenhum. É, ele, eu acho que lá no fundo ele reconhece. Foi? Foi vergonhoso aquele episódio da Beatriz do Braz, hein. Foi, foi. Eu queria que acontecesse toda vez que tivesse a eliminação, que a Globo tivesse que mandar os seguranças lá pra poder puxar, não que isso tenha acontecido, mas eu queria que tivesse. Mas, é, é, eu acho que assim, de verdade, eu acho que lá no fundo ele sabe o motivo da eliminação dele, que além dele ter sido inexpressivo, né, assim, no quesito entretenimento, ele não entregou o entretenimento que o público queria, você falou sobre essa questão de ele ser chato e tudo mais, tem também aquele expor que aconteceu durante a formação, que pegou muito mal, né, e a situação envolvendo, é, a formação da zona de risco. Eu sempre vou falar roça, sempre. A formação da zona de risco, é, que tinha, como eu falei, né, se o céu tivesse, né, tivesse continuado lá, ele seria o mais votado, a gente falou isso aqui de uma forma bem extensa. O, o Vinigrã, ele consegue... Na verdade não, porque o céu tava se salvando na zona de risco. Não, seria o mais votado, exatamente. Ah, é verdade, é verdade, é pra ficar. O, 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 a situação do, do, do Albu, né, se o, o Vinigrã não tivesse entrado, já tava determinada, o Albu seria o eliminado. É. O céu ficaria como mais votado, o Haddad, né, ali também receberia bastante votos, mas o eliminado seria o Albu, se fosse realmente aquilo que a gente viu, né, naquela formação, depois da zona de risco, da, da formação da terça-feira. Aí o que acontece? O Vinigrã, ele consegue ser mais rejeitado que o Albu, né, então a gente, vê esse resultado da, da votação como, assim, não é surpresa pra ninguém, todo mundo já sabia, a gente trouxe aqui várias enquetes, se o resultado fosse diferente, aí sim era pra gente levantar as orelhas e falar, opa, o que que tá acontecendo, né, muito estranha essa eliminação, como foi a eliminação da, a primeira eliminação, né, da baronesa. É. Ela, tava as enquetes assim, ainda tinha uma certa dúvida, né, no ar, mas as enquetes diziam que ela iria sair, ou melhor, que ela iria ficar e que quem iria sair era justamente o Guipa, o que não aconteceu. Só que agora, da semana passada pra cá, as enquetes estão acertando e eu acho que, assim, reflete muito a vontade do público, né. Com uma mais absoluta certeza, né, o público já tava querendo essa eliminação, o Vinigrã conseguiu ser cancelado ao longo dessa temporada, né, em algumas, três semanas ali, menos de um mês, na verdade, que ele tava na mansão, ele já conseguiu ser cancelado por conta das aspas que ele soltou contra o Caio. A briga que aconteceu, inclusive, nessa semana, entre ele e o Caio, ele falando, ah, né, dá uma... aqui, né, dando uma... bote a boca no meu trambone. Foi isso que ele quis insinuar, né, e foi isso também que o público de casa não gostou, a gente sabe que o Caio, ele ainda é um dos favoritos da edição e, de certa forma, isso cancelou muito o Vinigrã, né. A gente segue aí, de olho, né, o que que vai acontecer com o Vinigrã aqui fora, porque ele vai dar entrevista ainda, que ninguém vai repercutir, porque é irrelevante, a participação dele já foi muito irrelevante, né. E tem mais coisa pra gente falar, porque hoje de madrugada aconteceu... o que que foi, diretor? Queria deixar um beijo aqui pra Geolina, que tá assistindo a gente. Gente, obrigado pela companhia, ela falou que adora muito a gente, um beijo pra você, obrigado pela companhia, viu? Bora falar de dono da mansão, temos novas donas dessa vez, né, da mansão, ainda não, diretor, ainda não atualizou aqui pra mim. Por quê? Edilaine venceu a prova, a troca de poder ali, agora é dela. E sabe quem que ela escolheu pra essa liderança com ela? Foi nada mais, nada menos do que a rival dela no jogo. Quem é? Liziane Gutierrez, será que agora a gente verá, né, a Liziane aparecendo um pouquinho mais? Por quê, né, Daniel? A gente tava falando aqui, a gente tava colocando, assim, muita expectativa na participação da Lizzie, a gente sabe como que foi a participação dela na Fazenda, não deu pra gente ver a Lizzie na Fazenda direito, porque ela foi eliminada muito cedo, né, e o que que acontece? Ela soltou essa aspas essa semana que prefere ser planta do que brigar com todo mundo. Isso, eu acho problemático pra caramba, né, porque quando você põe no reality show participantes que supostamente deveriam estar ali pra entregar entretenimento pro público e eles falam que preferem ser plantas, aí realmente não tem pra onde correr. Mas aí o que que acontece? Eu não acredito, Daniel, de verdade, que isso seja bom pra Liziane. Eu acho que é a chance dela ser eliminada precocemente mais uma vez, tá? É verdade, faz sentido. É porque a gente sabe que tem a votação da casa, né? É, faz muito sentido isso. Mas aquilo também, né, a Lizzie, ela é muito próxima das pessoas que estão na mansão, né? Não sei se correria esse risco, apesar que o Dialbu também achava, né, e a galera votou toda nele, né? E aí a Adilaine, é que eu acho que a Adilaine, ela é mais treteira, e a Lizzie que era pra ser mais treteira, ela tá muito planta, né? Então não sei, tá surpreendendo ali essa formação, né? As formações da zona de risco, elas estão realmente surpreendendo. Então vamos ver o que que vai acontecer nesses próximos capítulos e quem que as duas vão me indicar, porque elas têm que dar uma indicação pra zona de risco em consenso, né? Eu espero, assim, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu tenho muita vontade de ver aquela discordância acontecer de novo e as duas irem parar na zona de risco, como aconteceu na primeira, né? Eu não acho que isso vai acontecer. Mas pro meu entretenimento, vocês sabem que eu tô aqui pela treta, né? Acho que seria muito bacana a gente ver aí, se repetir, elas não chegarem num acordo e tretarem por causa disso. Por um lado, foi o que eu falei, né? Esse programa, essa forma como eles colocaram, é muito bacana porque obriga as pessoas a jogarem. Mas por outro lado, quando eles acabam chegando num consenso, pelo menos é o que eu tô vendo, eles acabam ficando muito mais amenos do que antes. Óbvio que pode dar uma treta, né? Ali pra eles chegarem num consenso, pra não acabar os dois, ou as duas, no caso, indo pra zona de risco. Mas eu acho que quando chega no consenso, né? É meio que rola ali uma amenidade, uma política da boa vizinhança, as duas passaram pela mesma coisa. Será que vai acontecer isso entre elas? Será que a coisa vai esquentar? Ou será que realmente a treta vai esfriar e elas duas vão se aproximar de alguma forma? Caso uma das duas não saia depois da zona de risco, né? Não, assim, uma das duas vai sair, né? Ou a... ou melhor, é, sair não. Vai pra zona de risco. É, pra zona de risco. Mas ainda pode se salvar também, né? Tem isso. Elas podem se salvar ali. Na prova da virada que acontece na próxima quarta-feira. Eu acho, assim, sinceramente, que se... Se a Edilane for pra zona de risco, dependendo de quem for com ela, ela pode sair. Eu acho que pode... Pode ter essa possibilidade aí. Inclusive, até a gente pode abrir uma enquete, né? Entre a Liziane e a Edilane pra saber quem que o pessoal de casa gostaria que saísse caso fosse para uma zona de risco, né? Não sei. Não sei. A prova aconteceu, né? E como tem essa escolha, né? O pessoal da mansão tem que votar em um dos donos da mansão pra ir pra zona de risco, eles não vão colocar amigos, né? Sempre vão botar ali um oponente, alguém que não gosta. O que dificulta. Eu acho essa dinâmica maravilhosa, gente. O que dificulta muito, mas são grupos completamente opostos, então elas têm que concordar em colocarem ali alguém na zona de risco, né? Indicar alguém em consenso. Que é uma das dúvidas, né? Eu acho que pode rolar a indicação do Guipa. Não tenho muita certeza nisso. Mas as duas pessoas ali, por mais que exista uma certa proximidade, já tiveram problemas com o Guipa. Mas eu acho que também colocar o Guipa é jogar muito na safe, né? A Liziane, ela foi, assim, entre aspas, ameaçada, né? Porque o Guipa disse que ia puxar ela se ele se tornasse dono da casa, né? Ele falou, inclusive, que não quer mais ir embora e tudo mais, que não quer cair em zona de risco, etc. Então, assim, ele já tinha jurado colocar ela, né? Então, assim, ela já tem um motivo pra isso. Óbvio que a gente sabe que as coisas dependem de como as informações correm lá dentro e tal. Mas eu acho que o voto dela, ele já... Melhor, o voto dele... É o contrário mesmo, né? Dela, ele já tem. Então, agora, resta saber como o Cadillage vai votar, né? Porque se as duas não chegarem num consenso, vão as duas pra zona de risco. E eu acho que essa é a parte mais divertida da história. Com certeza, olha, a gente abriu uma enquete aqui no nosso chat. Obrigado pra todo mundo que tá acompanhando aqui o nosso programa ao vivo. A Zeneide Solda disse aqui, tomara que a Lisiane, né, seja indicada, que ela seja votada ali, mulher chata. Vou concordar aí com a Zeneide. A Lisiane tá muito chata, gente. Tá insupotável dentro do programa. Mas não é insupotável de, pô, ela tá tretando com todo mundo. Não, ela tá sendo chata no sentido de ser planta. Ela tá muito planta, cara. Não dá pra gente... Aquilo, ela tem a personalidade forte, mas parece que ela tá tentando se conter. Tá tentando se controlar. É verdade. E eu falei isso aqui na segunda-feira, se eu não me engano, quando ela soltou essa aspa, que eu falei, isso pode ser uma estratégia de jogo dela pra não se queimar tanto com os participantes lá dentro. Só que, ao mesmo tempo, quando você não se posiciona de uma forma mais contundente, sendo que a sua personalidade é essa, você tá criando um personagem. Com certeza. E o público não quer ver isso. O público quer realmente o confronto, quer ver o jogo. E eu acho que tá faltando isso, não somente pra ela, mas pra galera lá dentro. É verdade. Eu esperava mais. Quando a gente anunciou a Lisiane Gutierrez aqui no programa, eu lembro que a gente ficou, Pô, Lisiane, menina da fazenda, acertada, né? Que brigou com todo mundo, foi eliminada precocemente. Mas, assim, o que a gente mais vê ela fazendo lá é ela chorando. Ela tá chorando muito, 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 muito. E tá decepcionante, assim, sabe? Tá muito decepcionante essa participação da Lisiane Gutierrez. Eu acho que se for pra manter desse jeito, que ela saia logo, né? Inclusive, falando nisso, hoje cedo, a Edilane, a Lizzie e o Breno, o Breno, trocaram farpas e tretaram feio na manhã de hoje, tá? Eles se envolveram aí numa série de troca de ofensas na madrugada de hoje. Eu falei hoje cedo, mas na madrugada... Foi depois da prova, né? Depois da prova. Após se tornar dona da mansão e chamar a Lizzie, sua rival, para a sua dupla, Edilane abriu um champanhe. Bruno, Breno e Caio foram os convidados escolhidos para o quarto. Ao servir a bebida para Breno, o conquisteiro agradeceu e a Edilane reclamou. Não, você não é meu convidado. Por mim, você nem estaria aqui. Breno, então, fez um brinde à soberba e à humildade dessa dona, de forma irônica. Abre aspas. Principalmente vindo dessa parte, disse ela falando para a Lizzie, né? A Edilane. Então, assim, a treta realmente tá rolando. Minutos depois, a briga começou. Edilane expôs o interesse de Lizzie em Haddad e a rival se irritou por ela trazer esse assunto antigo à tona. Abre aspas. Meu Deus, ela acabou de falar que defende mulher e tá jogando a mulher na mão de um cara aleatório. Reclamou o Breno. Caio defendeu a Edilane e também foi criticado por Lizzie Breno. Ou seja, virou o quarteto da treta. Lizzie deixou o quarto dos donos e foi para o quarto geral reclamar de Edilane porque ela se sentiu exposta. Falou que as coisas íntimas delas aí foram expostas, afirmando que evitou brigar com a colega, né? A dona de casa, a dona da mansão ali. E aí falou o seguinte, abre aspas. É bizarro, é um show de horrores. Coisa que nunca vi na vida. Os dois, Caio e Edilane, fazem qualquer coisa por um milhão de reais. É um show de horrores, disse a Lizzie aí. É realmente... É um... Polêmico, hein? Mas você percebe, né? A Lizzie fugiu da briga. Ela não quis brigar com a Edilane. Então, mais uma vez ela fugiu da briga. Eu acho que isso está prejudicando tanto a participação dela dentro do programa. Nossa, está prejudicando mais assim, num tanto. Porque a gente já estava, né? O Ítalo esperando essa... Essa... Eu não digo somente essa Lizzie mais treteira, né? Mas essa Lizzie que realmente dava o nome, sabe? Essa Lizzie que chegava e botava pra ferrar mesmo ali, sabe? Meu... Ela não está fazendo isso, né? Ela não está. Simplesmente. Ela está ignorando completamente a existência dela dentro do programa. Ela está ignorando completamente as pessoas que estavam colocando, né? Ela dentro de um... Eu não digo dentro de um pedestal, mas colocando num pedestal. Será que nesse meio tempo, Daniel, ela fez uma terapia? Uma reciclagem? Alguma coisa que tratasse realmente, né? Aquela vontade que ela tinha, às vezes, aquela ânsia de treta. Pode ter sido isso também, né? Eu estou falando isso porque a Jojo Todinho fez antes de entrar pra fazenda, mas isso não impediu ela de tretar com todo mundo, né? Mas é uma boa lembrança essa situação aí. Mas, Daniel, eu queria saber de você. Ontem, eu citei aqui sobre uma enquete que a gente queria abrir sobre os favoritos do público, né? Essa enquete, a gente abriu lá na nossa aba de comunidade. Eu sei que tem muita gente comentando aqui, muita gente que vai querer dar pitaco, mas eu quero ver o resultado porque a gente só colocou três pessoas lá. Mas eu quero que a galera do chat aqui comentem quais que são os favoritos. ou a favorita deles. Bora ver, então, o resultado dessa enquete da aba de comunidade. Explode aí! Conta pra gente! Céu aparece aí em segundo lugar. Ele está em primeiro lugar por ordem alfabética ali, né? Mas o Haddad é o querido, tá? Entre Haddad, Céu e Anny. Na verdade, não tem ordem nenhuma. É, não tem ordem nenhuma. Está aleatório mesmo, é verdade. Mas eu vou falar aqui na ordem pela votação. Haddad em primeiro com 42%. O Céu aparece logo em seguida com 39%. E a Anny, que a gente imaginava que teria uma quantidade maior de fãs, não se saiu bem nessa votação. Ficou com apenas 19% dos votos aqui, dos 3.200 votos aqui, aproximadamente, que vocês deram aqui no Papo de TV. e fizeram aqui a sua participação. E tem comentários lá também, inclusive, hein? Tem uns comentários porque tem muita gente que fala assim, olha, eu não gosto de fulano, eu gosto de ciclano. E se você está aqui assistindo, está aqui no nosso chat, você pode deixar o seu comentário também sobre quem é o seu favorito. Mas eu vou ler alguns aqui do pessoal que comentou. Quem que fala aqui? A Socorro Andrade falou que gosta do Céu, que é o favorito dela. Dinha Santos falou que o principal participante para ela é o Caio. Quem mais? Ângela Ferreira Haddad, Marta Francesca, ela escreveu aqui, olha, eu gosto de alguns, mas o meu favorito é o Caio. Então, pelo visto, o Caio está saindo até melhor que a Anne, porque tem muita gente falando dele aqui, olha, a Lucilene, a Val Costa comentou que gosta da Anne, Lene falou aqui, Caio está perdido igual a Edilaine. Eita, olha aí. Então, tem realmente alguns votos, né? Percebemos que o Caio foi bem citado. Também, só a Ana Paula, a Ana Paula, a Lene comentou aqui, nenhum dos três ainda não tem o favorito. Então, aí fica aí, né? Acho que... Eu estou nessa também. O meu favorito é a treta. Eu estou sempre pela treta. É o meu... É, estamos, né? É o favorito. Estamos sempre pela treta. Acho que de toda forma que a gente quer que aconteça, eu acho que não somente a treta, né? É as pessoas se posicionando. A gente quer ver mais posicionamento. A gente quer ver as pessoas que estão merecendo ficar dentro do programa, né? Coisa que não está acontecendo, gente. Vamos ser muito franco aqui. Olha, a Léa Santos, que está aqui acompanhando aqui no nosso chat, deixou um boa tarde para a gente. Boa tarde, Léa. Eu acredito que são os favoritos dela, Caio e Dona Geni, tá? Ela deixou esses dois comentários aqui. Dona Geni, que não tinha citado lá, não tinha sido citada lá na enquete, nos comentários, mas foi citada aqui também. Se você está acompanhando a gente, deixa o seu comentário para a gente saber quem que são os seus favoritos e a gente vai interagir e ler aqui com vocês, não é isso? É verdade. A gente está tentando colocar esses comentários aqui porque o pessoal gosta de falar bastante, a gente também gosta de ver. Eu estou de olho aqui, não estou nem olhando para a câmera, que eu estou olhando o que o pessoal de casa está falando, né? Você pode comentar aqui no nosso Papo de TV e a gente vai atualizando aqui ao longo do nosso programa, não é não? Isso aí? É isso, diretor? Isso aí. Então, Daniel, tem uma outra coisa aqui que eu queria só trazer sobre a Grande Conquista, porque a gente fazemos aqui a live uma da tarde, mas estamos sempre atualizando, sempre que possível, com boletins, ou então com lives de enquete, ou então com aqui alguns repetecos que a gente solta às vezes. Opa, aí sim! Aí sim! Olha aí, agora está chique demais. Agora está demais, hein? Agora está chique demais. Lea Santos falou que o Breno e a Lizzie, mas eu não entendi o que seria, né? O que o Breno e a Lizzie. Jordana disse, fala aí da Jordana, não gosto do jogo da Edilane, fora Edilane. Não gostamos. Quem mais? A Benedita Costa, obrigado pela participação. Eu não sei porquê, Caio chamou o Breno. É porque eles eram oponentes, né? Eles são oponentes. Então, acho que é por isso, né? Sim. Por isso. São oponentes ali e foi o que deu para fazer, né? Quem mais? Cadê? Eu só queria, não, eu só queria completar o que eu estava falando aqui sobre a galera para eles se inscreverem aqui no canal, porque tem as atualizações e tem a nossa live aqui da 1 da tarde, mas temos outras lives, outros momentos e os recortes também, além também das nossas, dos nossos resumos da novelas, né? Das novelas aí. Olha, a Joana Dark dos Santos comentou aqui, a Edilane atrapalha o jogo do Caio. Olha aí, ó. A Edilane não foi citada nenhuma vez entre os favoritos, mas o Caio foi várias vezes citado entre os favoritos. Mas, isso traz aí o seguinte, será que a Edilane pode ser salva pela torcida do Caio caso ela caia na zona de risco? É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, viu? A gente vai ficar de olho, vamos acompanhando isso daqui ao longo dos nossos programas, tá bom? Para você não perder nada, já se inscreve aqui no Papo de TV, ativa o sininho, deixa o joinha. O que foi, diretor? Vamos girar o Papo de TV.